A cidade de Santa Bárbara do Leste continua abalada pela morte violenta da moradora do córrego dos Ferreiras, Lucélia Rodrigues Andrade, de 42 anos. Tá vendo lá, ó, uma manifestação. Foi realizada na manhã dessa quarta-feira e reuniu parte da população pedindo justiça. O evento realizado na Praça Central também serviu de conscientização ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado na data presente de hoje, né? A polícia investiga a autoria da morte de Lucélia, que saiu de casa na tarde do último dia, 27 de fevereiro, né? E foi encontrada sem vida cinco dias depois. Que caso misterioso, né, gente? Que caso misterioso, né? A gente tá acompanhando de perto isso aí também, viu? Qualquer novidade nós vamos atualizando aí. Que tormento pra família, pros amigos, né? E é bom que faça manifestação pra que o poder público tome providência, né? É, que venha lá, Direitos Humanos, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É pra isso que existe a comissão, né? É, que venha aparelhar de lá do sistema de segurança pública pra poder arrumar o máximo de condições pra essa investigação, né? É. É. É.